Amigos do Esporte Sertanejo, nós estamos aqui em Coxim, eu continuo muito feliz nessa disputa final, aqui no camarote da Prefeitura Municipal, e a gente não poderia de entrevistar o chefe do poder público, eleito pela população cochinense, o prefeito mais jovem no Brasil. Eu falo nada mais nada menos do que a Luiz do São José, ao meu lado aqui no Esporte Sertanejo, com exclusividade, direto de Coxim, Pranaviraí, Campo Grande, Dourados, Três Lagos, Corumbá, toda a região, e também as pessoas que não assistem pelo site, o prefeito da Luiz, Esporte Sertanejo te recebendo aqui, novo pra caramba, essa festa sensacional, hoje o Esporteira Aberta é uma grande disputa final, né prefeito? Quero cumprimentar a todos os telespectadores aí do programa Esporte Sertanejo, na pessoa do Wagner Rangel, dizer da nossa satisfação de estar em Coxim, participando das festividades de aniversário da cidade, com um rodeio de grande porte, mas acima de tudo, com o Wagner Rangel aí, fazendo a apresentação, fazendo a locução, e eu tenho dito para os organizadores do evento, Wagner, quero me permitir fazer esse testemunho, rodeio sem a sua apresentação aqui, não tem o mesmo peso e não tem a mesma credibilidade. Você ficou uns dias sem furcar, aparecer, mas tenho a absoluta convicção de que nesse mandato, a prefeitura estará sempre, quando parceira do rodeio, fazendo essa exigência, pra você participar conosco, porque você consegue, de fato, dar vida, dar emoção, a apresentação desse esporte, dessa manifestação cultural tão importante pra nossa região. Quero aproveitar e mandar um abraço, já que eu falo pra Naviraí, região, ao meu grande amigo aí, Léo Matos, um prefeito que, sem sombra de dúvida, mudará a história de Naviraí. Nós, quero me incluir também nessa geração, pertencemos a um novo grupo de políticos aí, mais jovens, e que querem deixar aí, na história da política, uma participação e uma atuação efetiva de transparência, de eficiência, e de mudança na forma de fazer um governo diferente. E o Léo, com certeza, o grande companheiro nosso, fará a diferença aí em Naviraí. Um grande abraço pra você aí, Léo. Prefeito, o rodeio de coxinho, o rodeio de coxinho, uma moto zero quilômetro, helicóptero, mais de 4 mil pessoas por noite, grandes shows, ontem marciano, hoje porteira aberta, na quinta-feira foi porteira aberta, é um presente do prefeito Aloysio São José, pra população coxinense da região, né, prefeito? Sem dúvida, nossas cidades têm festa, como eu disse, São 115 anos de emancipação política administrativa, completada agora no último dia 11, e a Prefeitura Municipal, dentro das possibilidades, é parceira dos grandes eventos, é parceira daquilo que promove as raízes aí da nossa gente, da nossa terra, rodeia uma manifestação cultural muito importante, que nós não podemos deixar acabar, que temos que mostrar às crianças, aos jovens, essa nova geração, para que cresça podendo aí, também ter acesso a essas manifestações. Aqui no Ponte Verente, são dois dias aí de porteiras abertas, de portas abertas à nossa comunidade, que vem em peso participando e mostrando que quer ter no dia a dia aí, a possibilidade de ter acesso à cultura, acesso aos grandes eventos. E da nossa parte, a Prefeitura Municipal de Coxinho, tem feito um grande esforço pra promover grandes eventos aqui na nossa cidade. Com certeza, essas parcerias ainda darão muitos bons frutos pela frente. Prefeito, eu vou aproveitar essa entrevista, como você falou do Léo Matos, prefeito de Naviraí, um dos prefeitos mais jovens do Brasil. A responsabilidade pro Léo Matos lá em Naviraí é tanto quanto a sua em Coxinho. A gente sabe que vários prefeitos eleitos, a nova administração surgiu, novos prefeitos com perfil diferente, com vontade de trabalhar, de querer crescer, mostrar serviço. Isso é muito bom, mas a gente, eu quero perguntar pra você assim, qual que é o sentimento? É de alegria, de trabalho, de querer crescer, de querer mostrar realmente que o progresso chegou, prefeito? De fato, a nossa eleição, principalmente dos mais jovens, no estado do Mato Grosso do Sul, se deve a um sentimento de mudança por parte da sociedade. Nós somos eleitos pra praticar uma mudança. Uma mudança de comportamento, uma mudança na forma de governar, uma mudança no perfil de criação de ideias a serem apresentadas e a serem materializadas na cidade em termos de projetos e programas. Então, a nossa razão de existência na política se deve a essa necessidade de mudança praticada nas urnas pelos eleitores. Então, ao mesmo tempo que a gente se sente muito feliz, muito maior é a nossa responsabilidade. Mas, com a absoluta convicção de que trilhando pelos caminhos da ética, da responsabilidade, e, acima de tudo, pela dedicação em prol da coisa pública, nós haveremos aí de deixar um grande legado. De fato, correspondente a tudo que a sociedade espera, acima de tudo, nesse novo perfil de político que quer se ver aí tomando conta do país. Isso tem sido uma prática. Se você for avaliar hoje, o número de eleitos entre 25 e 45 anos é um número bastante significativo. Portanto, eu acho que essa leva de mudança chegou também ao estado de Maduro do Sul. E, com certeza, cabe a gente fazer bem feito, deixar o dever de casa bem redondo, para que sirva de exemplo também para outros que estão acomodados, mas que querem participar da política, querem fazer mudanças nas suas cidades, também enfrentarem as urnas, dizer ao povo que é possível fazer a política de bem onde quer que seja. Está preparado para descer no helicóptero com o Wagner Rangel agora? Pois é. Hoje, em especial com o Wagner Rangel, vamos descer na arena aí, sobrevoando de helicóptero. Uma satisfação e emoção que com certeza ficará gravada na minha memória. Espero que a população goste, prestigie quem são nossos objetivos. Bora lá? Bora lá, Wagner. Não esqueça da gente. A sua presença aqui nos grandes eventos, nos grandes rodeios, é de suma importância. Quero onde esteja. Não esqueça que Cochin goste de você e estará sempre de baços abertos para te representar e para te receber aqui, meu irmão. Tchau, 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 tchau Obrigado.